Faustão foi uma porta pra uma galera aí. Faustão, pra mim, foi uma porta, porque foi através do Faustão que eu fui visto pelo Multishow. Aí que tu fez o... Foi o Prêmio Multishow de Humor. Eu fiz o Faustão, aí depois que eu fiz o Faustão, eu soube que tava tendo teste pro Prêmio Multishow de Humor 2015. E aí eu perguntei pra um amigo, falei, você tá sabendo o Prêmio Multishow de 2015? Ele falou, cara, quem tá chamando é a Larissa Câmara, que é a co-diretora do programa e... E aí, tipo assim, ela tá chamando a princípio pra galera que ela já conhece, mas manda lá teu material pra ela e tal. E aí eu chamei ela no Facebook por mensagem. Olha que loucura, né? Por mensagem eu chamei ela no Facebook e aí eu falei, oi, meu nome é Romulo, tudo bem? Eu sou comediante, mandei a mensagem. Quando eu mandei, que eu ia mandar outra mensagem, ela falou oi, te vi no Faustão, vai fazer teste. Ela subiu a minha janela assim, nunca esqueço, subiu a janela assim, te vi no Faustão, vai fazer teste. E aí eu fui fazer o teste pro Prêmio Multishow, aí chegou lá, tava o Rafael Portugal, o César Maracujá, todo mundo na fila pra fazer o teste. O Rafael Portugal, o César Maracujá, tinha uma galera. E aí eu passei, eu entrei. Aí foi uma galera, o Gabi... O César Maracujá entrou nessa... O filho do Shaolin também, o Lucas fez. O Lucas Veloso. O Lucas Veloso. Cara, uma galera. O Flávio Andrade, eu, o Flávio Andrade, cara, um monte de amigo que eu fiz lá, tipo, que a gente tá aí até hoje, assim, se falar... Pô, muito maneiro isso, né? Quando pode falar, o Portugal... Cara, o Portugal... Porra, o Portugal mandou muito... Muita gente mandou muito ali no prêmio. E o prêmio me trouxe uma coisa de... Porque a gente convivia... Tinha que ter um programa de bastidores do Prêmio Multishow de Humor. Porque o que acontece... As pessoas não veem a metade... Não tinha como... Não tinha noção, né? De ver a metade do que acontecia por trás, assim, é muito emocionante. Porque ficava todos os comediantes numa casa, aqui na Barra. E a gente... Comediante do Brasil inteiro. Tipo o Big Brother? Tipo o Big Brother, humorista do Brasil inteiro. E as pessoas ensaiavam ali, porque tinha que mudar coisa, diminuir coisa. O diretor também, o Pedro Antônio, ia pra lá também pra... Pra ver o que a gente tava fazendo. Eu não dormi na casa. Eu só dormi na casa no último dia. Mas eu me arrependi depois. Eu falei, caramba... Era pra ter dormido todos os dias aqui. Mas um ajudava o outro ali? As pessoas se ajudavam. E isso era muito legal. Porque o espírito não era... Era uma competição, mas por trás o espírito era... Eu seguro a minha mão na sua. Tá todo mundo junto, tá todo mundo junto, cara. E sabe que uma coisa que eu achava muito louco quando eu via reality show em casa? E a pessoa chorava, eu falava assim... Ai, gente, que exagero. Ai, chegou o dia da minha eliminação do programa. Que me eliminaram, né? E... E quando eu olhei... O mundo jurados era até o Sérgio Malano, né? É, os jurados eram a Natália Klein. Que era tipo a bad girl, né? Tipo, é... Era o Pedro de Lara do... Que tava lá todo mundo. E eu tinha medo de fazer o prêmio, porque eu falava assim... Meu Deus, o prêmio... Vou ser esculachado. Repete um ano. Vou ficar um ano. Imagina se essa menina me esculacha. Eu vou ficar um ano sendo esculachado na televisão, revendo as... Que aconteceu. Não, comigo não, graças a Deus. Mas aconteceu com algumas pessoas, né? Porque... Acontece, faz parte do programa, né? O Sérgio Malandro, a Natália Klein, a Dani Valente, o... Dani Valente, muito bom também. O Caruso. E o Bento. Ah, o Bento, Bento, Bento. E o Sérgio Malandro, valeu o Sérgio Malandro, né? Falou, 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 falou. E o Bento, assim, eles eram os jurados. E a... E... Mas era muito legal, porque eu conheci muita gente bacana lá, que tá aí, o Rafael Portudo, agora tá aí, né? Estourando. O ícone do humor, assim, né? Estourou. Agora fazendo Domingão, né? Também. Fazendo Domingão, é. E o Rafa é um monstrinho mesmo, assim, cara. Eu lembro do Rafa, a gente, tipo, em paciência, na casa de um amigo meu, Berg Baruski, que é um comediante também maravilhoso. A gente, tipo, na sala, todo mundo, na casa mesmo, simples. A gente, na sala, e o Rafael, ele vinha contar alguma coisa pra você, tipo, assim, não, porque o cara não sei o que, sei o que lá. E a gente ficava... É zoeira. Aí a mulher dele falava assim, a Vanellic, hoje em dia é empresária dele, ela falava, gente, é mentira, ele tá testando coisa com você. O Rafael, ele sempre foi fora da curva, né? O Rafael é muito monstro. Ele tem uma coisa com improviso que é bizarro. Eu fiz uma esquete com ele, que ele faz com o Maracujá, o Cosme e o Damião, mas eu fiz no programa com ele. Ah, tá. A esquete no programa com ele. E ficou muito legal, assim. Foi um momento bacana de troca, assim, que eu tive com o Rafael. É, porque ele já tinha uma parceria com o César, né? Já, de um tempo. É, do canal WISH. É, de muito tempo. O WISH, o Paulinho Serra era padrinho deles. De um, acho, de uma peça de teatro. De uma peça de teatro, comprou o bairro deles, assim. Eu acho que... Eu acho que eu dei sorte, assim, de tudo que eu... Tudo que eu venho vivendo. Porque tem gente, às vezes, que fala assim, ah, porque eu acho que o problema da carreira artística é a comparação. Você não pode se comparar com o outro. Porque quando a gente se compara com o outro, a gente nunca se compara pra cima, né? A gente sempre se compara se jogando pra baixo, né? Caraca, o fulano, olha o fulano, tá ganhando... Tá voando aqui. O fulano tá ganhando 400 mil por mês, eu tô pegando o van na central. Então, tipo, vai ser como eu sou hoje. Não pode. Eu acho que cada um tem um processo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu estágio. Seu momento, entendeu? E cada um tem uma história também. E eu acho que o mais difícil nessa nossa profissão, que lida muito com o ego, né? Mexe com o nosso ego o tempo inteiro. É isso, é você controlar, cuidar do ego, sabe? Porque eu tenho, você tem, todos nós temos. Mas é isso, é você, tipo, sabe, a hora de... Peraí, eu tô dando uma viajada aqui, deixa eu dar uma... Deixa eu botar o pé no chão. É, deixa eu dar uma respirada aqui, entendeu? Porque acontece, tem momentos que você tá feliz pra caramba, tem momentos que você tá, tipo, caraca, acho que eu vou desistir dessa parada aqui. Eu acho que isso já passou na tua cabeça várias vezes, né? Eu desisti da carreira durante três meses só. Três meses. Eu tinha 23 anos, tô com 38. Foi um momento de crise, assim. Fui trabalhar na área comercial da Microlins. Nem podia falar ainda, existe Microlins? Nem sei se existe. Não, pode falar, pode falar. Fui trabalhar na área comercial da Microlins pra vender curso de inglês e tal. Um amigo meu colocou lá, eu dava desconto a befa que eu ficava com pena da história das pessoas. A pessoa começa a chorar, eu chorava na tua frente. Ah, caraca. Coitado, meu amigo. Vini, beijo. Na Portugal agora. Tadinho, meu amigo. Ele é gerente de nove unidades, meu amigo. E aí ele falou, ah, amigo, então eu falei, amigo, eu liguei pra ele, falei, amigo, eu quero ter uma vida normal. Quero ganhar salário, quero ter uma vida de gente. CLT, por favor. Entendeu? Ele falou, não, amigo, então vamos lá, vamos lá. E aí eu trabalhei, e aí eu lembro que eu trabalhava tipo oito horas por dia, né? E aí chegou uma hora que teve um aniversário meu que eu não sabia o que tava acontecendo no teatro. Eu venho do teatro, não tá? Tem muitos amigos atores de teatro. Então eu marquei um aniversário numa pizzaria, 23 anos, pra celebrar meus 23 anos. Tinha 22. E aí a galera falando das coisas, estavam vendo de peças, espetáculos, não sei o que, de vontade, e eu não sabia de nada. E tu ficou assim, caraca, eu podia estar vendo essas coisas também. Caraca, eu não tô vendo nada disso, não tô vendo nada disso. E aí... Não tinha tempo? Eu trabalhava oito horas por dia? É, e aí eu fui pra faculdade de letras também, que eu falei, eu vou ser professor de português e inglês, olha que loucura, imagina. E aí eu lembro que um dia eu tava na faculdade, eu tinha um, conheci um artista trai artista, né? Conheci um cara que era rapper, o F2L. E ele também tava nessa vibe de tem que ter uma profissão, os dois novinhos, tem que ter uma profissão, os dois perdidos ali no meio daquele povo estudando português. E aí, gente, ali, e aí um dia a professora falando, eu olhei em volta assim, vi todo mundo tomando nota, e ela falando umas coisas assim, eu falei, o que essa mulher tá falando, gente? Que eu não tô entendendo nada. Eu não quero nem ficar aqui mais. É, aí eu olhei pra esse meu amigo, eu falei assim, falei, Felipe, eu tô saindo da faculdade agora. E levantei. Aí ele, ô, Rômulo! Aí você até olhou, o que que eu vou te dizer? Obrigado? Aí eu saí da faculdade, liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou voltar a fazer teatro, e seja o que Deus quiser. É isso que eu quero. Aí minha mãe, maravilhosa, como sempre, ela falou, ah, não vi a hora, né? Já não tava vendo a hora. Porque eu não tava feliz, entendeu? Eu tava ali cumprindo... Então é isso, eu acho que é uma missão, cara, que a gente tem às vezes, assim. No meu caso, vou falar do meu caso, eu acho que é uma missão, porque é muito mais forte do que eu, sabe? Independente de sucesso, de dinheiro, sabe? Quando eu tô no palco, eu acho que eu tô vivo, sabe?